A CIDADE NO BRASIL Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Povo unido do rovo, uma alma curto, colhe os frutos do combate pela paz. Cresce o sonho ondulando na bandeira e vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Flores brotando do chão do teu suor, pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Milhões de braços, ó pátria amada, vamos vencer. Milhões de braços, ó pátria amada, vamos vencer. Obrigado.